Senta as suas mãos, Deus abençoe a vida da missionária Patrícia Enche as paciência dela no WhatsApp Uma sala inteira, missionária, missionária Vem pro nosso lado, glória a Deus, amém Tô muito feliz que você veio pra cá, nós estamos esperando você Todo mundo perguntando das meninas, as meninas não vai voltar? As meninas vão voltar, Deus abençoe grandemente a vida de vocês A sua filha também, né? Que benção, louva muito Glória a Deus, vai voltar no próximo culto, volta aí pra louvar também, amém? Tem mais uma, tem mais uma, traz as quatro Quatro, é, nossa, traz as quatro, amém? Traz as quatro pra louvar, Deus abençoe grandemente a vida de vocês E o ministério, manda um abraço pro pastor Nós não conhecemos ainda, mas nós vamos lá no domingo também Conhecer essa família abençoada, né? Que vamos todos morar no céu, então somos uma família, né? Placa não é nada, né? Somos tudo uma família Então Deus abençoe grandemente a aliança, tá? Que vocês têm comigo, amém? Com a igreja, Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão Severino O Severino, pra quem não conhece, é o nosso pedreiro Que está abençoando aqui a igreja, a construção, amém? Glória a Deus, apresenta ele em oração Então não é se vocês orarem, falam Senhor, visita o pedreiro da igreja Porque ele tem abençoado aqui a nossa igreja Abençoado mesmo com os nossos irmãos, tá? De todas as formas, então assim, ore por ele Porque em breve nós teremos nosso templo erguido Não nosso, mas de Deus, amém? Nesse lugar, nesse bairro Que vai ganhar muitas vidas Há anos atrás, a gente até... Eu já tenho que se reunir Há anos atrás a minha avó morava aqui E a gente sabia como que era a minha irmã estar aqui Ganhar esse pessoal pro Senhor Jesus Tem muito jovem, tem muita gente Necessitando da palavra de Deus, amém? Então apresente a imunar Apresente a construção nas orações de vocês, amém? Deus abençoe grandemente a vida do seu Sibirino Do Leno também, da sala com saudade Leno levou a missionária lá pro outro lado A gente tava morrendo de saudade, amém? Deus abençoe também a vida do irmão Danilo, amém? Que está de volta, glória a Deus A gente tá muito, muito, muito feliz, amém? Deus abençoe a vida de cada um E agora no final nós teremos um bolinho pra vocês Não vão embora sem comer, tá bom? Estiquem suas mãos pra cá, amém? Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito de Deus Sejam sobre todos vós Desde agora e para todos sempre E todos digam Amém! Cumprimento seus irmãos, a igreja Cumprimento os visitantes lá, as meninas, amém? Deus abençoe Meu irmão, mesmo em meio às lutas Apenas louve ao Senhor O inimigo se levanta pra fazer você parar Porque ele sabe o poder Que tem o seu louvor Louvor Apenas louve ao Senhor Apenas louve ao Senhor